Fala galera, começando mais um vídeo aqui Estamos trazendo aqui essa skin da Ultio Top ai né Essa skin é paga galera, é do Back Skins ai É Back Skins, pediu ai pra gente divulgar o trabalho dele né Então, skin ai de ótima qualidade O New G7 ao Tecmods ai, 1800 né New G7, não é o G7 ultimo lançado não Skin da Jaguatirica ultimo né Tentar aqui fazer um fretezinho Então a galera já marcou, estamos saindo da pousada Vamos que vamos Pra vocês conhecerem ai a skin ai do nosso amigo Back Skins Skins né, Back Skins Então vou deixar o link ai na descrição do Do grupo dele e da página lá de compra das skins Não sei não, conferida lá E qualquer skin ai que vocês quiserem só Fazer o pedido que ele faz ai Skin de ótima qualidade né Isso ai Esse é o cara ai Back Skins O link vai ta na descrição do vídeo ai Da página dele Do grupo de skins Então, faça aquela sua skin preferida ai com Back Skins Tem várias Tem várias Pessoas ai que fazem skin de boa também né Isso é Uma delas ai então O link vai ta na descrição do vídeo galera ai Beleza Isso que ta bem top ai né Skin Essa é a Jaguatirica da Ulti Então ele tem várias skins já pronta E Peçam a sua, de sua preferencia Que ele faz também né Back ai, tava conversando com ele essa semana Também é o Ele é desde a época do ALH né Então Ele deu uma parada ai no No Fazer skin Ele já trabalhou Com equipe de mapa Tudo Então o cara já é das antigas Já é Antigo na comunidade né Então Esse skin ta bem top ai Vou deixar o link na descrição ai Pra Pra Vocês acessarem E quem quiser Comparar Signer Comparar Encourar Signer Comparar Que viva skillne Que viva Seu skin Precisa Só falar com o Mac Esqueza ai Beleza Beleza Muito Bem Comparar Comparar A Comparar 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 A Então galera, ta ai o meu link na descrição do vídeo Quem quiser recomendar sua skin, quem quiser fazer sua skin de preferencia Pra falar com o Bex skin ai, antigão ai na comunidade né E de vez quando a gente vai ta trazendo uma skin ai de ligação ai do trabalho dele Aqui a gente ajuda todo mundo, principalmente quem ta começando né A galera ai, principalmente a galera que ta começando sempre me procura E quem me procurar, a gente to disposto a ajudar ai no que puder né Beleza Vou pegar aqui o Manuel Vitorino Eita Esqueci de trocar os arquivos lá, o som 7 ta como prioridade ai Ele não gira o volante não Não sei que você pare Eita Sim Direita Eita Place calls Tempo Tempo Eita 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 A skin ai, muito bem feita, de ótima qualidade, então o nome dele é Back Skins, para encomendar sua skin de sua preferencia, e tem varias skins já prontas ai, então ficou a dica ai, vou deixar o link na descrição, vocês acompanham ai, beleza, tamo junto, valeu, e até a próxima, até mais.